Vai, Rony! Vai, vai, Nair, que eu tô filmando agora! Rony, abre essa bermuda aqui, ó! Abre a bermuda aqui, ó! Tô aqui, ó! Tá acertando! Vai, Rony! Vai foda, Rony! Verde a praça! Ó, quem que filma aí eu? Quem que filma aí eu? Vai! Alô, segura aqui! Mamãe é meu celular, hein, Paulo! Enxuga a mão na minha coisa aqui, ó! Dá pra ver o que você veio, né? Tá filmando, vai lá que eu vou lá! Vai, Rony! Massagem de graça! Peraí, deixa eu avançar aqui! Peraí, Rony! Olha, hoje foi gostoso, hein! Muito! É, Rony, vai pra lá, vai pra lá! Vai até ter manda no grupo, hein! Tá filmando aí, Paulo? Peraí! Peraí! Uhul! Segura a minha olhinha! Tá caindo a parte, ó! Vem, vem mais daí! Vamos andar lá! Viu, cara! Vai entrar mais? Vai só fechar a torrenta da minha torrenta! É uma sorte! Não é que o escrava pega dentro do ferro meu beco? Pega, né? Agora é que a gente é molhado, agora! Viu, tô aqui, Paulo! Viu, tô aqui? Viu, tô? Sozinho? É, beleza! Eu não sabia! É essa pernilha aí! O cara tá fazendo sem dados, cara! Como fala, Garcia? Eu não vou te tocar aí, não tenho te tocar! O que, uma bolinha? Aí, aí, meu!